Eu amo Por onde andei Enquanto você me procurar Será que eu sei Que você me escutou Aquilo que me falta Amor eu sinto a sua falta Enquanto a morte da esperança Quando o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança A vida é mais coisa frágil Na roubar de uma irrelevância Diante da eternidade O amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurar O que eu te dei Foi muito pouco, quase nada Deixei Algumas outras pelas Será que eu sei Que você me escutou Aquilo que me falta Amor eu sinto a sua falta Enquanto a morte da esperança Quando o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Minha vida Minha vida é mais coisa muito frágil Uma bobagem A irrelevância Deixou uma eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Você me procurar O que eu te dei Quando é que pouco, quase nada Me quer deixei Todas as roupas penduradas Será que eu sei Que você mesmo Tô com aquilo que me faltava? Tô com aquilo que me faltava? Tô com aquilo que me faltava? Tchau